Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast número 5. É um prazer a gente poder estar aqui hoje de novo para conversarmos sobre um assunto que você vai perceber que está todo dia dentro da sua casa. Hoje nós vamos voltar a falar no bebê. E hoje eu quero falar para você do bebê a partir de 7 meses de idade. O bebê, quando faz 7 meses, ele tem uma pega diferente, né? Nem descobre tantas coisas a partir de 7 meses. É uma idade tão encantadora quando eles fazem 7 meses, né? Desde aprender a mandar beijo, quando dá tchau, quando imitar bichinho, a criança descobre muitas coisas. E uma delas, que a criança descobre, é o poder do grito. Ela descobre que agora ela tem voz. Então isso vai começar uma marca na vida da criança a partir de 7 meses, que se chama birra. Olha que coisa do dia a dia da nossa casa. e que nos deixa às vezes desconcertados. Para a gente poder conversar sobre isso, eu estou tendo o prazer imenso de receber a pedagoga, psicopedagoga, Isa Minatel, que a gente trouxe lá de Campinas, especialmente para poder conversar com você, que é mãe, que é pai, e que fica, às vezes, sem ação diante da atitude da criança. Isa, muito bem-vinda, querida. É um prazer imenso te receber. Eu gostaria que você conversasse, falasse um pouco sobre a sua caminhada, sobre quem é a Isa Minatel. Muitos já conhecem e são fãs de carteirinha da Isa. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar no Congresso, no Seminário Internacional de Mães. Mas a Isa é uma querida pelas mães. Vocês vão perceber por quê. Ah, doutora, eu sou sua fã, a senhora sabe. Olha, gente, eu sou a Isa Minatel, sou mãe do Petros, de 12 anos, e quando o Petros chegou, eu achava que eu sabia o que eu tinha que fazer, entendeu, doutora? Eu era aquela pessoa que achava que sabia. Ou seja, eu não sabia do pior jeito de não saber, achando que sabia. Essa é a parte mais difícil. É. E aí ele veio para me mostrar que, na verdade, eu não sabia era nada. E desde que ele chegou e bagunçou tudo o que eu achava que sabia, ele me colocou no melhor estado que a gente fica para aprender, que é sabendo o que não sabe. É, chegar nesse estado é um pouco mais difícil, reconhecer isso, né? Exato. Mas com ele foi fácil, porque ele chorava tanto. Ele me deixou tão desconcertada, tão sem saber como estabilizar, como deixar ele bem, que eu me rendi. Eu falei, realmente, eu não sei. Vou pedir ajuda, né? Vou, vou pedir ajuda. Foi uma trajetória dura. Ô, Isa, conta para os pais. Quem é a Isa? De onde você veio? Eu sou natural de Maringá, no Paraná, terrinha, né? E fiquei lá até os 18 anos. Então, filha da Dirce e do Paulo, irmã do Renan. E honro muito essa origem, essa família, né? Cada vez mais que a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo o quanto isso nos constitui, né? Sim. O quanto isso faz a gente ser quem a gente é. E depois, com 18 anos, saí, fui para Curitiba e aí conheci o meu marido, Adriana. E depois que eu conheci a Adriana, aí foi uma mudança atrás da outra. Nós mudamos bastante. Então, já morei em Campinas, já morei em São Paulo, já morei em Vitória, já morei em Fortaleza. Agora voltamos para Campinas para parar. Mas é isso. E nessa caminhada toda, veio o Petrus. E dali para cá é que veio a Isa, a pedagoga, a psicopedagoga, né? Antes disso, era a Isa turismóloga. Eu me formei em turismo antes. Que é uma grande paixão na minha vida, né? Viajar com essa cultura, lugares. Nossa, é uma coisa muito incrível. É tão interessante. Se o Petrus for o início de uma nova fase da sua vida... Eu falo com os pais, né? Ser pai e mãe. Essa construção da parentalidade, porque você não nasce pai, não nasce mãe. Mas a criança te faz descobrir quem você é. A criança te revela. E, na verdade, a criança tem uma coisa que me encanta. A criança extrai de nós o que a gente não sabe que tem de melhor. Isso. Isso eu acho lindo, porque a criança te faz ser uma outra pessoa. E, certamente, depois que você é pai e mãe, você é uma pessoa melhor do que você era. Eu ouso dizer, doutora, que tem um grauzinho de evolução, talvez a gente possa chamar, um grauzinho que é difícil chegar sem ser mãe, sem ser pai. Não, mas eu tenho certeza absoluta. É verdade? Porque, primeiro, que para ser mãe e ser pai, você tem que ser capaz de um amor acima do normal. Isso. Porque a capacidade de doação vai acima. Porque, muitas vezes, você muda tudo. Porque só a paciência, a resiliência que o pai e a mãe têm que desenvolver, isso não é uma brincadeira. É um desafio de todo dia. E você não tem mais controle sobre a sua própria vida, sua própria agenda, seu próprio tempo. Nem as coisas que você gosta, porque já não é mais o primeiro lugar. Não. Alguém falou comigo assim, por que a mulher, depois que você se casa, se chama senhora? que é senhora para comer, senhora para dormir, senhora para nada. Porque ela está sempre à disposição do filho, do marido, da casa, está sempre à disposição. É verdade. Por isso que a mulher é senhora, depois que casa, que vira mãe, é senhora. mas, Isa, há uma angústia que eu percebo nos pais, porque quando a criança está diante de alguma coisa que ela quer e que ela não sabe nos expressar, falar assim, mamãe, eu quero isso com sete meses de idade, a criança descobre que ela grita. E que se ela grita, todo mundo para. E ela descobre o poder do grito e ela vai aumentando o nível do grito até chegar o momento que ou ela ganha o que ela quer, ou ela começa uma fase maravilhosa que ela bate o pezinho e se lança para trás que se chama birra. Inverga o corpinho. Inverga o corpinho, endurece o franzo, a testa, isso, e fala, me dá o que eu quero. Mais ou menos isso. E isso tem um crescente. Aos três anos é o pico da sofisticação. A criança com três anos de idade, quando ela faz isso dentro de uma loja que todo mundo ri para você, fala assim mesmo, o pessoal quer te matar e fala assim, não educa não. E eu brinco com as mães assim. Vai pôr na cadeirinha do carro para pôr o cinto de segurança. Só Deus. E aí eu falo com as mães, nessa hora... Onde que vem essa força? Fala, menino, você não tem tamanho para isso, não? Não é? E isso não é uma brincadeira. Em geral, essa fase tem que encerrar os cinco anos de idade. Em geral. Mas quando a criança faz esse estado de birra, e eu falo com os pais que a partir de sete meses, se o casal já tem que andar junto, sete meses para frente, nessa fase da birra, eles têm que andar colados. Porque um não pode tirar a autoridade do outro. Isso. porque um vira fado, o outro vira bruxa, e eles descobrem rapidinho como é que faz isso. E a criança te enrola, te enrola, te dá um laço, você ainda pergunta assim, você deseja mais alguma coisa? E a gente forma os pequenos tiranos. Então, vou deixar a Isa comentar um pouco sobre isso, e a gente vai pontuar algumas coisas que a gente vive em si no consultório. Sim. Eu acho que o principal, para começar a falar de birra, doutora, é que quando a criança descobre o poder do grito, em essência, porque Deus é perfeito, Ele fez isso de uma maneira perfeita. Ela descobre que tem voz. É. Isso mesmo. Ela descobre que tem vez. Oi, eu estou aqui, né? Ela descobre que a fala dela produz um resultado. Sim. Movimenta. Olha como é que eu fico. A fala dela movimenta, movimenta as pessoas, movimenta as coisas, muda o resultado, tira ela do lugar de desconforto, coloca ela no lugar de conforto, ela comunica. Então, na essência, é positivo, é um processo do desenvolvimento. Sim, é maravilhoso. Mesmo que ela não diga uma palavra, ela só grita. É espetacular, é linda, ela se posiciona. Então, tem voz, a voz movimenta, acontece, isso tudo é maravilhoso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que nós não estamos aqui buscando eliminar. Não, de forma alguma. O grito ou a vida. É só entender, né? É como lidar, como conduzir. Esse é o ponto. Porque além do grito, ela faz expressão facial e de corpo. É isso. Isso também a gente pode aprender com a criança. Ela é inteira. É inteira. Ela é inteira. Ela não diz uma coisa com a cara e outra com a voz e outra com... É inteira. É uma das coisas maravilhosas da criança, que a criança não quer agradar ninguém. Ela é o que é. Ela é. Ela é. E aí, vem essa coisa toda que ela vai botando pra fora. Então, se a gente vai desse lugar já de entender o que está manifestando, está acontecendo. Agora, como é que eu vou conduzir isso? Sim. De que maneira eu vou... Então, não calar. Não é feio gritar. Isso. Não pode gritar. Porque aí eu vou calar. Não resolvi nada. A criança não aprendeu também nada. E eu não eduquei. E muitas vezes não funciona. Então, a gente vai buscar o que fazer com isso. Então, quando a criança dá um grito, você olha pra ela e fala, o que você quer? É. O que está acontecendo? Ah! E uma coisa que eu gosto muito nessa faixa etária, até antes dos dois anos quando a criança ainda não fala muito, né? É a gente tentar entender o que está acontecendo e colocar palavras pra ela. Sim. Porque aí ela vai conectando que, ah, então, isso aqui que eu estou sentindo é raiva, ou é frio, ou é medo, ou é... É algum desconforto. Ela vai entendendo e associando o que ela está sentindo com aquela palavra. Então, isso começa o aprendizado. E ela grita porque ela ainda não sabe falar. Se ela pudesse falar com sete meses, ela diria, querida mamãe, estou passando por um processo em que descobri que tenho voz. e agora, como ainda não sei formar as palavras, eu grito. Eu grito pra conseguir o que eu quero. Sempre que grito há uma razão, ela falaria. Então, é isso que a gente tem que ouvir no grito da criança, né? Então, ela não grita por acaso. Sim, é uma razão. Então, eu preciso entender qual é a razão. E isso, pra gente, é muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente não está acostumado a olhar pro outro, não. A gente está acostumado a olhar só pra gente mesmo. Então, muitas vezes você deve escutar isso bastante no consultório. Do nada, a criança fez isso. Nada vem do nada. Quando eu falo do nada, significa eu não consegui identificar de onde. Nada vem do nada. É, se ela olha pra mim escrevendo com uma caneta, que é uma caneta da Svairowski, que é puro brilho, claro que eu chamei a atenção da criança e ela quer a caneta. Isso. eu não vou dar. Porque a caneta na mão dela, ela fura o olhinho, ela fura o céu da boca, ela fura o pescoço. Então, eu falo, isso não pode. Então, não, mas ela vai chorar. A gente não pode ter medo do choro. Porque não é o choro que vai mudar a minha postura se aquilo causa um dano na vida dela. Isso. Essa é uma forma de olhar. E aí, eu posso olhar outras formas. Criança, não adianta eu falar com seis, sete meses que vai furar a olho, furar alguma coisa. Não, nem sabe do que eu estou falando. Não tem nem ideia do que é isso, né? Tem coisa pior, né? Quando vai pôr o cinto de segurança, a mãe fala, vai levar multa. Que criança entende multa, gente? Então, eu parto de um princípio que eu gosto muito, que é, é mais fácil substituir do que eliminar. Sim. Então, beleza. A caneta é não e isso não tem negociação. Fechou? Fechou. Olha em volta. O que que é sim? O que que é sim? Às vezes, você acha a coisa que é sim fácil. Sabe? E aí, você pega aquele negócio que é sim e faz um barulhinho com ele, desvia a atenção. Rapidinho. Ela começa a querer isso aqui. Você diz, ah, você quer isso aqui? Aí você já pega a caneta. Eu falo que é ilusionismo, sabe? É quando você muda. A atenção aqui, a mágica acontece aqui, né? Ele chama pra um lado, aqui é o que acontece o outro, né? A gente faz mais ou menos isso com a criança também. Claro, eventualmente, você não acha nada e você vai necessariamente ter que encarar o choro e é o que a senhora falou. Não tem que ter medo do choro. Mas tantas vezes tem alternativas, a gente nem pensa, ah, eu olhei aqui rápido, não vi. Agora, olhando melhor, ok. Isso aqui não faz nada. Isso é uma situação aqui que eu olhei e não vi daqui a pouco, ah, a criança já começa. Sim, ela presta atenção em outra coisa. Então, nessa faixa etária, o que a gente fala de mudar o foco, é muito mais fácil de acontecer. Depois vai crescendo, não vai sendo tão fácil assim, não. Aí nós vamos ter que ir mudando as estratégias, né? Vamos falar... Para falar dos dois anos, a gente conversa diferente. Mas ali com sete meses, oito meses, ainda funciona muito essa mudança de foco. Por que que funciona? Porque a criança, nessa fase, ainda está descobrindo tudo. Ela não é... Esse que é um objeto corriqueiro para nós, para ela não é. Principalmente se a coisa é muito colorida, né? Porque nessa idade é visual, completamente visual, né? É visual. Então, se você muda o foco nesse momento, né? Você distrai a criança e às vezes você consegue tirar. Isso. E tira do campo visual. Porque já... Não adianta ficar insistindo no não ali. É. Tira. Sai com a criança. Não doe esse aqui e deixa a caneta brilhosinha do lado. Ah, vai querer de novo, né? Claro, porque aquilo lá está chamando mais atenção do que a outra coisa. Tira de cena, né? É isso. Então, essa idade é uma idade boa. Porque no consultório a criança vai dar trabalho, ela vai chorar mesmo, né? Porque ela está vivendo uma fase de angústia também. É um brinquedinho que ela gosta. Tem mais de uma opção que ela pode... Porque ela vai pegar tudo e pôr na boca. Então, se é uma coisa dela, é mais fácil ter na mão. A mãe está na bolsa, porque bolsa de mãe é aquela coisa assim que é um mundo à parte, né? Parece que não tem fundo, né? A mãe sempre tira algo que ninguém está imaginando que tem dentro da bolsa dela, né? É mágica a bolsa de mãe, né? Então, às vezes, a mãe tem um brinquedo escondido ali que ela também genjuou, mas tem outro que a gente desvia, porque é muito curto, porque no instante ela já mudou. E já mudou várias vezes, né? Eu falo que é o kit sobrevivência. A gente tem que andar com ele. Tem que sair preparado. Tem que sair preparado. A minha unha vermelha é uma... Eu ando como formiguinha e aí ela vai prestar atenção na unha e distrai. Então, muitas vezes, a música, cantar no ouvido, é uma coisa que às vezes distrai. É tão simples no fim das contas, né? É, mas sete mesmo. Mas tem que ter cuidado que se ela está no colo e se ela quiser alguma coisa e der uma guinada, nunca deixe de segurar as costas da criança porque ela pode cair de cabeça. Isso já aconteceu e isso é possível, né? Então, nessa fase, a gente dá conta um pouco mais, né, Isa? Sim. Mas a criança de dois, três anos, né, que eu brinco com os pais, na hora da birra, não fique olhando a birra. Porque se olhar a criança fazendo birra, ela tira você do seu ponto ótimo. E se você sair do seu ponto de observação ali, porque a birra é tão ridícula, porque às vezes é uma bobagem que o menino quer, que você pode perder a classe e conduzir de uma forma errada. E fazer um estrago. Então, assim, você tem que ter, nessa hora, respirar fundo, né, e falo, não sai do seu ponto ótimo, senão você vai se reduzir à idade da criança. Aí você vai brigar de igual. Isso. Isso é uma questão que não pode acontecer. Isso. E por que também é muito difícil isso? Porque a maioria de nós não teve educação emocional, cresceu aos trancos e barrancos, e muitos de nós crescemos mais por fora do que por dentro. Por fora temos nossos 30, 40, 50, por dentro, paramos com 5, 6. Aí é uma criança de 6 tentando arrumar a birra da outra de 3. É, tem adulto que continua dando birra, apesar de, teoricamente, encerrar. Não é? Então, o que acontece, né? Esse processo lindo dos dois anos é o outro descoberto. Então, se com 7 meses ela descobre o poder do grito, com 2 anos ela descobre que não é continuação da mãe e do pai, né? É o processo da individuação. Que ela vai lá e descobre que não sou minha mãe, não sou meu pai. Então, ela tá indo pra cá. Se a mãe fala vai pra lá, ela volta. Porque se eu não sou minha mãe, minha mãe falou vai pra lá, eu tenho que fazer diferente. É, eu vou onde eu quero. Eu tenho que fazer diferente. Mas pra quem que ela tá falando isso? Porque o adulto que não sabe disso, como eu também não sabia, a gente acha que é pra gente. Tá me desafiando, tá me contrariando. Não é. Ela tá falando pra ela mesmo. É pra ela. Eu não sou mamãe. Se mamãe quer pra lá, eu quero pra cá porque eu não sou mamãe. Aí, quando a mãe sabe desse processo e entende, fala, ah, olha lá. Porque se ela pudesse falar, igual eu falei com os sete meses, ela, mamãe querida, estou vivendo um processo de individuação. Agora, preciso contrariá-la para ter certeza que não sou você. Ela não sabe falar isso, sabe não. É inconsciente, né? Então, ela vai pra lá. Quando ela percebe que não teve resistência da mãe, que a mãe entendeu que é isso que ela tá vivendo, ela volta. Tudo bem. Eu posso ser eu. Eu posso escolher também. Eu posso escolher. Eu posso querer te seguir. E aí, nós estamos tudo tranquilos. E é incrível, doutorinha, algumas situações, porque daí eu tive a chance de descobrir isso na fase do meu filho. Eu consegui viver isso com ele. E eu lembro claramente de uma situação que ele tava lá, brincando, a comida tava pronta. Falei, vamos almoçar? Tá na hora de almoçar. A frase preferida da criança nessa idade. Não. É, claro. Não. Não. Porque é isso. Eu sou eu, você é você. Se você quer, eu não, pra dizer que eu sou eu. Aí eu olhei e falei, não? Ele falou, não. Falei, ah, então eu vou comer, porque eu já tô com fome. Quando você estiver com fome, você vem. Deu cinco segundos. Aí a cabeça dele fez assim, ah, se eu posso não querer, se tá tudo bem eu não querer, eu posso querer também. Eu não sou ela, eu sou eu. Tá bom. não é sobre a comida. Não é sobre o meu poder de decisão. É sobre descobrir que eu sou eu. É claro que em alguns momentos, né, a gente vai ter alguma situação que vai precisar conduzir de uma maneira mais enérgica, né? Depende da situação de risco, sei lá. Mas é muito importante entender esse processo que tá acontecendo. Isso já muda muito a nossa atitude diante da situação, né? E uma outra coisa que eu gosto muito é aquela base de acompanhar pra depois conduzir. Isso também muda tudo. Então vamos supor, vai, vamos pensar na situação de loja de brinquedo. A criança deita no chão querendo comprar um brinquedo que você não vai comprar. Pode ser essa? Eu quero. Pode ser essa? É. Você foi lá e comprou o presente do aniversário do amiguinho e aí você não só escolhe o presente do amiguinho, mas eu quero um presente também. Isso, né? Claro que depois que aconteceu a primeira vez, você já aprendeu uma coisa. seria legal ter combinado em casa antes. Sim. Hoje nós vamos lá fazer o quê? É pra quem? É aniversário de quem que nós vamos? Então hoje vai comprar presente pra gente? Não, é pra quem? Aí você repede que a criança vai. Então o combinado é muito importante. E vai chegar lá e ainda vai tentar te enrolar. Mesmo com o combinado ele vai tentar te enrolar. Não tendo. Mas esse aqui é baratinho, que número que tá aqui? É isso mesmo. A gente sabe que é assim. Aí chegou lá, beleza. A criança tá deitada no chão gritando que quer alguma coisa. Se a gente vai insistir no contrário, veja, ela quer muito aquilo e ela tá vivendo essa fase da individuação. Você chama pra outro lado, você acha que ela vem? Claro que não. Aí que a coisa vai ficar fernendo. Aí vira cabo de guerra. Ela bate pra lá, cai, cai, cai. Aquela loucura. Então se você vai pra ela e fala, você quer esse brinquedo, essa boneca, esse carrinho, sei lá o quê, a bola? Quero. Você falou o que ela quer, ela abre o olho pra te ouvir. Eu tô interessada nisso. Claro. Você quer a boneca? Eu quero. Vem cá com a mãe. E é a hora que você conecta com a criança, ou na mão ou no corpo. Vem cá. Nós vamos conversar sobre essa boneca. É muito bonita, não é? Acompanha. Primeiro se acompanha. É muito bonita mesmo. Eu achei ela muito bonita. Olha a roupinha. Olha o vestidinho. Olha. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto dela? Hoje tá fácil, gente. Hoje tem recurso. Tá na mão. Aí a gente faz assim. E é um presente caro, né? Então, quando for uma data especial, nós vamos comprar. Isso. Seu aniversário. Vamos fazer uma lista? Vamos botar ela aqui na lista? Como é que é o nome dela? Olha aqui as letrinhas. Como é que é? Vamos anotar aqui. Porque aí você valida a vez, a voz, o interesse. Escuta o que a criança quer. Escuta. Você vai gastar cinco minutos. Não demora tanto assim. E não vai dar isso. E não vai dar. E não vai dar. Então, você dá tchau pra boneca? Joga um beijo. Nós vamos embora. O dia que for aniversário, o Natal, o dia das crianças, sei lá, como que a família tiver a dinâmica dela, né? Nós vamos voltar aqui. Se você ainda quiser, ainda fala assim pro meu filho, se você ainda quiser... É, porque até lá já mudou. Ele descobre que passa. Já mudou, claro. Ele já descobre isso, que é outra coisa que ele vai aprender. Ele não sabe. Ainda não sabe. Ele não sabe. Mas é tanta opção que vai chegar que aquilo lá já nem lembrava mais, tinha pedido aquilo um dia. Isso. E aí é outro aprendizado que vai acontecendo ao longo da vida. É mesmo, né? Esse foi um desejo que deu e ficou. Esse eu quero mesmo. O Isa, você sabe que uma vez eu vi uma cena de uma avó na rua? Que é a sabedoria, né? E me encantou muito que eu parei pra assistir. Sabe quando a avó sai de casa pra fazer alguma coisa ali no quarteirão? Saiu do jeito que ela estava em casa com o neto de mão dada, com o menino dos três anos. Quando ela estava voltando, tinha uma banca de revista e a criança pediu alguma coisa e ela mostrou que estava sem nada, porque ela saiu, geralmente pra resolver coisas assim de quarteirão, de vizinho. Sim. Aí você imagina que a criança fez a cena, né? Fez aquele escândalo, minha avó ficou olhando, ele deitou no chão e ele rodou igual um pião no chão. E a avó, então, o que ela fez? Ela começou a ler todas as manchetes dos jornais que estavam expostos. E ela foi lendo aquilo tudo, as manchetes, olhando as revistas. De repente, um silêncio. Ela olhou pra mim e falou assim, acabou, acabou, eu tô bom. Ele deu a mão e foi embora com ela. Eu achei sensacional. Ela permitiu que ele descarregasse a frustração dele. Porque uma coisa que eu comento com os pais... Que autocontrole. Não é? Que autocontrole. Mas é porque já é avó. Maravilhosa. Porque às vezes você tá com tempo, você tá apertada, a mãe tá desesperada, ela quer sair, tá atrasada, o menino faz a birra na hora de sair. Você fala, agora eu mato, né? Você quer pôr o menino na cadeirinha, cinco segundos pra alguma coisa e o menino, em pena, fala, eu não vou. Essa é boa também. Essa é boa. Essa é boa também. Na porta da escola, a mãe correndo, aquela confusão, o menino fala, não entro. Ah, eu também tenho... Olha, eu vou contar. Eu tive uma mãe que deixou o carro na porta da escola e foi uma pena. Porque chega um momento que desespera, né? Porque briga tanto, é isso, né? Queria que você comentasse a cena da cadeirinha. Olha, tem a da cadeirinha e tem a da porta da escola. Tu, causos vividos e compartilhados por outras famílias também, doutora. Coisas interessantes, né? A da cadeirinha, do carro, vamos pensar na perspectiva da criança. Esse é um exercício que eu gosto muito de fazer. O mundo sobre a perspectiva da criança. Na perspectiva do adulto. Por que você prende o cinto de segurança? Bom, primeiro que leva multa mesmo, porque enquanto não levava multa, nem a gente prendia. É uma chatisca presa. Muito bem, tem que usar. E o segundo, porque você sabe que pode acontecer um acidente. Se tiver de cinto, a chance de sobreviver. É maior. Pronto. Como é que você vai traduzir isso para a criança? Porque para a criança, ela só fica presa. Na perspectiva dela, só tem a parte ruim. Só. Ainda mais que ela quer ficar livre, quer andar dentro do carro, pular dentro do carro. Ainda mais que consegue andar dentro do carro. Então, para ela... Ainda mais a criança que já aprendeu que ela aperta o cinto e pula. É, ela já aprendeu. Ela bate o dedinho e o negócio voa. Voa. Aí, você conta uma história. Por que a gente conta a história? Porque a história é o idioma da criança. É história, música e brincadeira. São as três coisas. Eu falo que é o BIM. Brincadeira, história e musiquinha. Idioma da criança. Para você falar para ela o que acontece. Eu inventei a história do sapinho que pula, pula, que entrava no carro com a família e adorava pular. Para lá e para cá, para lá e para cá e não queria nunca ficar na cadeirinha. Mas o pai e a mãe insistiam porque era perigoso e tal. Ele não entendia o que era perigoso. Ele não entendia o que era acidente. e ele continuava. Até que um dia ele estava lá no carro junto com a família. O pai pôs o cinto, a mãe pôs o cinto, o irmão sentou na cadeirinha, pôs o cinto e ele foi pulando como que era o que ele gostava de fazer. Mas nesse dia apareceu um caminhão na frente do carro do papai sapo. O papai sapo tentou de tudo, freio, não teve jeito. Bateu. O sapinho, eu faço assim, fico olhando para a cara da criança. A criança fez assim. Esmagou no vidro do carro. Aí eu, olha, se já foi suficiente, eu para aí, né? Já deu, a criança já está botando a cadeirinha, só ela mesmo já fechando o cinto, né? Porque ela entendeu o que acontece. Aí eu falo, aí se aquelas crianças que estão assim ainda, assim, sabe? Eu falo, chama a ambulância, aí eu vou aumentando. Se eu preciso, mata o sapo. No gosto, não preguei ali, entendeu? Você vai vendo um preguei mais difícil, você vai aumentando a dramaticidade da história. Não exagera também, senão tem as crianças que choram. Já vi isso também, eu conto a história, aí o pai vai fazer isso, a minha filha chorou, exagerou. Você tem que ir contando a história e olhar a criança. Para ver a medida ótima ali, não precisa passar do ponto. Passa do ponto. Isso. Porque aí ela entendeu. Porque na verdade é exatamente isso. É exatamente isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar que numa colisão a criança voe. Como eu tive alguns casos que foram parar no CTI. Entende? Exatamente por isso, que atravessou o vidro. É isso. Aí você fala, acidente, colisão. Minha sapinha é isso? UTI. Ele sabe. Mas se você conta a história do sapinho, eles estão lá e botam o cinto. Porque agora tem sentido. Eu preciso dar sentido para a criança. É, se você der sentido, se você explica e ele compreende, ele faz. Isso. Por isso que a criança, ela é tão fácil, muita coisa que a gente orienta e ela faz. Ela precisa entender o porquê. E é outra coisa que ela nos ensina. Tem um monte de coisa que a gente faz, não sabe porquê, tá, doutora? A gente vai copiando a cultura. Todo mundo sempre fez assim. Quando eu perguntei para quem eu pinto cabelo, descobri que não era para mim, eu parei de pintar. Por que eu pinto? Porque todo mundo pinta. É, mas isso não me agrada, tudo certo. Me escraviza, tudo bem. Sabe? Eu gastava um tempão, dinheiro naquilo, e me incomodava. Falei, não vou pintar não, vamos ver se eu consigo viver assim. Aí eu vivi. Está tudo certo, né? Agora, como nós estamos falando de cinto de segurança, eu queria falar para os pais de meninos dessa idade, né? De um até três aninhos, assim, que é perigoso, que eles aprendem a... Abrir. Abrir o cinto. Então, não pode deixar, quando quem for dirigir, já tem que ter por hábito entrar no carro, trancar as janelas e as portas. Isso tem que ser um hábito. A trava. Porque se acontecer dele abrir ou dela abrir, que tem muita criança muito elevada, e ela andar dentro do carro, até você conseguir parar, pelo menos as portas e os vidros estão trancados. Porque nós já tivemos que ajudar no trânsito o menino abrindo porta, né? Então, isso desorienta quem está dirigindo. Você fica louco. Então, você entra no carro e já tem hábito de já travar tudo, né? Meu neto falava assim, deixa eu ver, vovó, se você já trancou a porta e abria. E testava. E testa. Então, você já entra e já tem que se auto... hoje facilitou muito a vida, porque você já aperta o botão ali e já está tudo travado, né? Ainda tem uma outra trava lá atrás, né? Uma coisa não anula a outra. A gente põe o cinto, mas não esquece dessa segurança, porque tem uma turma que dribla tudo, a tudo. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. E sabe quando que eles também ficam mais propensos a driblar tudo? Quando eles percebem que a gente está... A gente contra eles. Sabe? É quando eu quero me afirmar, né? Isso. A gente desenvolve essa dinâmica de disputar poder. Quando eles percebem que a gente está junto, que a gente conta a história do sapinho, que é para ele entender, que é para fazer, eles não ficam tanto também querendo testar tanto, sabe? Agora, tinha a da porta da escola. É, a porta da escola é outro sucesso. Outro sucesso. A da porta da escola. E aí, a porta da escola ainda tem uma gravante, que a criança está cansada, porque já pintou igual a santa, um santo, e a criança está com fome. Porque não dá tempo de comer, porque, afinal de contas, tem que brincar. Então, entre brincar e comer, a primeira opção é brincar. Então, sai da porta, sai da... Tem esse gravante, quando você vai buscar a criança na escola. Ela está com fome e está cansada. Isso. Esse, quando vai buscar, eu estava pensando como vai levar e eu não quero ir. Também, são duas coisas. Porque tem a saída também, que tem um show na saída. Tem um show na saída. Eu lembro uma vez, quando essa história de não querer entrar e começou a dar birra para não querer entrar e eu sabia que estava tudo bem. Eu já estava. Porque a primeira coisa que você tem que fazer também é averiguar se está tudo bem a vida da criança na escola. A criança começa a não querer ir na escola, você vai ver o que está acontecendo. Sim. Até que eu fiz, mas você não quer ir na escola ou você não quer ficar sem a mamãe? Eu não quero ficar sem a mamãe! Eu falei, ah, entendi! Então, né? Ir para a escola, eu estava a ficar sem a mamãe. Tá bom. Eu falei, aí, gente, na escola, dando aqueles batendo o pé no chão que não queriam entrar, eu falei, você quer ficar com a mamãe? Quero! Quantos minutos? Abraçado, coladinho. Cinco! Mas não aguento. Quem tem noção do que é cinco minutos, eles não têm noção. Doutora, abracei e não deixei sair. Eu falei, abraça aqui, mamãe gosta tanto, mamãe ama tanto, fica aqui com mamãe. E marcando o tempo aqui, né? Eu, pronto, passou um minuto, eu já estava assim. Ai, mãe, chega! Eu estava assim. Eu passou um minuto e meio, ele já estava meio começando a empurrar. Eu falei, ué, você está querendo sair? Eu estou. Você quer ir para a escola? Quero! Não tem dimensão o que é cinco minutos, não. E a gente não entra naquela disputa de o que você quer ou o que eu quero. Mas essa que você está trazendo é uma estratégia boa. É muito legal. Porque a gente, às vezes, não imagina isso. É isso. Você acha que ele quer ficar com a gente de inteiro? É, não, eu quero ficar só um pouquinho. É mais um menino que não aguenta abraçar muito tempo. Se for ser menino, talvez ficasse mais. Ficasse mais. Mas o menino, mais ogro, é para ele que já é uma eternidade abraçar. Então, tchau, mãe. Então, quero sair de perto. Então, às vezes, a gente, na cabeça, nossa, quer ficar comigo um dia inteiro. Às vezes, ele quer cinco minutos. Cinco minutos. Sabe? E ele nem sabe o que é cinco minutos. Não sabe. Cinco minutos é uma eternidade. Não sabe. É muito tempo, né? Para a criança, cinco minutos. E a saída da escola, tem hora que a mãe... Porque o menino está cansado, ele está com fome, a mãe está com pressa, que ainda tem que ir a outra, que às vezes ela está amamentando, porque tem essas situações todas, né? Ela está amamentando, a outra está esperando, ela está saindo do trabalho, pegando uma na escola de três anos, e tem que correr para a escola, horário de quase pico, de seis horas da tarde, aquele horário, e a menina emperra. A mãe fez tanta luta corporal com a criança, parou a rua inteira, porque todo mundo foi tentar ajudar, ninguém ajudou, ela foi a peca, menina. Largou o carro na porta da escola. Então, porque tem hora que a mãe fica sem arma, porque se ela começa a provar que ela manda, você vai fazer isso porque eu quero. Aí a briga está feita. E depende do temperamento, claro, né? Tem os temperamentos que você vai na força, eles se submetem, também não é bom. Sim. Mas tem uns que, na hora que você vai na força, eles ganham dez vezes mais força. E aí é a guerra que fica montada. É. Então, essa sabedoria de escutar a criança no primeiro momento e perguntar o que você quer. O quantos minutos, gente? O quantos minutos? Guarda a acidente. Às vezes eu falo, quero brincar mais um minuto. Um minuto é um tanto, ela acha que é um tanto. É. Um minuto, ela acha que é uma hora. E brinca ali no peino, não tem a dimensão. Daí, assim, na hora que está acabando um minuto, você fala, ó, vai tocar. Quando tocar aqui, o que nós vamos fazer? A criança tem que responder. Sim. E ir embora. Se ela não responder, ela não vai cumprir. Então, aí você já vai e chega junto. Porque ela não validou o combinado. Isso. Ela não validou o combinado. Você já vai e chega junto e vem cá. Nós precisamos combinar. Se nós não combinar, não vai dar certo. Esses combinados são interessantes, por exemplo, na hora de dormir, né? Porque a criança tem que ter a rotina. Eu vou falar com vocês um dia sobre isso. A criança tem que ter a rotina. Então, está na hora de dormir. Mas eu quero acabar de ver o desenho. Em geral, a gente pede que as crianças, uma hora antes de dormir, não vejam tela. Esse é o desejo e o sonho do pediatra. Mas se por acaso ela está assistindo alguma coisa, ou brincando, a gente vai falar com ela. A mamãe ouviu o que você quer. Eu sei que você quer continuar vendo filme. Eu sei que você quer continuar brincando. Mas nós temos um combinado. Senão vai perder a validação. Então, não adianta fazer o combinado. Aí ela aprende assim. Ah, não precisa combinar, porque depois quem manda sou eu. Estou mentindo? É isso. Menina é brinquedo? Não. Porque a criança te testa o dia inteiro. É isso. E uma cuidado... Gente, vocês têm que ter muito cuidado, marido e mulher. Se um está tomando atitude com a criança naquele momento, sai de perto se você não concorda, mas deixa quem está com a criança fazer a finalização. Porque um não pode tirar a autoridade do outro. A criança está chorando, chega alguém e fala, vem comigo. Vem com a mamãe, ou vem com o papai, ou vem com a vovó. Destruiu o que estava sendo construído naquele momento. Isso é muito sério. Depois eu chamei o marido e falei, amor, aqui. É isso? Depois vocês conversam. Sozinho, no escuro, porta fechada e no ouvido. Porque se escutar, eles vão aproveitar disso. Menina é terrível. E sabe uma vez também que aconteceu? Eu já era maior nessa época. Eu escutei ele pedindo um negócio para o pai, o pai não deixou. Ele veio e pediu para mim. Eu sei, isso é um pedido. E eu escutei. A sorte nesse caso foi que eu ouvi. E aí eu falei para ele, eu falei, meu filho, o que você está fazendo não é legal. Ele me olhou assustado. Eu falei, você não pediu isso para o seu pai? Pedi. Seu pai não disse que não? Disse. Eu falei, se eu não tivesse ouvido, porque eu ouvi, falei para ele, e falasse que sim, eu ia ficar tudo bem com o seu pai? Aí ele olhou assim, falei, teria tido um problema entre nós. Falei, então não tem problema você vir falar comigo, mas você tem que contar o histórico. Isso, é verdade. Eu falei para o pai, o pai disse que não, mas eu queria muito. Eu estou pedindo para você, porque aí o que eu vou fazer então? Talvez, se eu achar que é o caso, chamar o pai, conversar mais um pouco, entender o porquê do não dele, entender o porquê que você quer tanto, e nós vamos conversar. Isso. Sabe? Isso. Eu falei para ele. Mas não faz esse jogo. Eu falei, agora não, foi isso que eu disse para ele. Não faz esse jogo. Não faz esse jogo. Porque você aprende aqui, Isa, vai viver isso na vida como adulto. Isso. E vai julgar isso na vida como adulto. E isso é muito ruim, porque a infância é escola. É isso. A escola no sentido do ser. Na vida. Do ser. Como ser na vida. E aí uma coisa que eu tenho falado com os pais, diz assim, qual que é a melhor hora de educar? Claro que o dia inteiro a gente educa, não é, gente? Eu falo que até na hora da morte a gente educa os filhos. A educação é um processo que só tem começo, não é? Isso. Ela nunca vai encerrar. Mas na hora que a criança dá a birra, e às vezes elas fazem aquela descarga, e fazem aquele show, e ela roda, e fica irada, e depois vai lá e chuta alguém, porque tem de tudo. você espera passar a fase, porque também você se acalma para não reagir como uma criança, assenta com a criança e faz o foco voltar para ela. Faça a luz voltar nela e fala, por que você fez dessa forma se tinha outros caminhos? O que eu estou fazendo com a criança? Eu estou fazendo com que ela se veja, para que ela comece a entender o comportamento dela, como é que ela reagiu, porque existe uma coisa que se chama saúde emocional, inteligência emocional. Isso. Porque o QI, gente, ele é estático. Mas a inteligência emocional, hoje, é uma das coisas mais vitais. De dez pessoas que você dá emprego, nove você demite. Ou ele vai dar emprego, ou ela vai ser uma empreendedora, ou ela vai trabalhar para alguém. Então, a gente não lida só com quem a gente ama. Eu tenho que ver o diferente, eu tenho que aceitar, eu tenho que entender, eu tenho que ter... A vida não é que seja feita à vossa vontade. Não é. Então, nós temos que aprender. Então, nesse momento, se você chama a criança para conversar e mostra como é que ela reagiu, e fala com ela, tem um outro caminho, você poderia ter feito dessa forma, teria sido mais fácil. Isso. Sempre dá alternativa, não é, doutora? Dá alternativa. Eu falo que a gente... Eu acho fácil se conhecer. Primeiro, salva a pessoa que está se afogando. Porque a birra, a criança, está se afogando na própria emoção. Da raiva, do querer lá, descontrolado. De qualquer forma, eu quero. De qualquer forma. Aí, você salva a criança, você não ensina a nadar quem está se afogando. Você salva. Você salva. E você ensina a nadar depois. Agora, tem gente que salva e não ensina a nadar. O que acontece? Você afoga de novo, de novo, de novo, de novo. Porque naquele momento, a sentar com a criança... É isso. Claro que demanda tempo, não é, gente? Mas, como diz a minha amiga Isa, qualquer ser vivo dentro de casa gasta tempo. Você vai ter um cachorro, um gato, tudo gasta tempo. É isso. Para você não ter que gastar tempo, só tenha coisas inanimadas. Pelúcia, boneca, planta de plástico. Porque até plantas, se você não dedicar um pouquinho, elas morrem. Tudo. Tudo que é vivo demanda tempo. Então, exige cuidado. Então, imagina, nós estamos formando um ser. Isso é o que mais me fascina. É isso. O ser pai e mãe, e a gente como pediatra participa disso, e como psicopedagoga, é o homem e a mulher que nós vamos deixar. É isso. Como é que eu estou construindo essas emoções que chegam tudo nesse tumulto? Ela olha, eu quero, objeto do meu desejo, eu quero isso agora. Não quero saber se isso queima, se não queima, se isso corta, se não corta. Eu quero. Então, por isso que eu acho lindo a palavra que se chama, que é muito, o povo não gosta, mas eu adoro a palavra, que se chama autoridade. Porque a autoridade é estar ao lado para fazê-lo crescer. Isso. Isso que se chama autoridade. Então, por isso que a gente exerce isso na maestria. Pai e mãe têm autoridade sobre a criança, porque eu estou te ensinando, estou te ajudando a crescer. Até você andar com suas pernas, voar com suas asas, não precisar mais de mim. Estamos juntos. É, mas por enquanto eu estou te formando. Você sofrer menos, meu filho. É isso. Você bater menos a cabeça. Se você souber se ver. Então, eu sou seu espelho que reflita aquilo que você é. Isso. É lindo demais. A gente precisa do outro. Eu acho bacana, porque tanto que eu preciso do outro, eu vejo isso sempre quando estou dirigindo, e que eu não percebi que quando eu saí da garagem eu mantive o farol do meu carro aceso. Porque é o outro que vai me mostrar que o farol está ligado. Eu falo, ó, o farol do meu carro está ligado. Então, é sempre o outro. Então, a criança faz. E porque também a criança vai sempre olhar para o pai, para a mãe, para ver se ele é aprovado ou não naquela atitude. Isso. E a aprovação pode vir também de muitas formas, não é? Sim. Então, assim, aqui eu falei, não é bonito, não faça isso. Depois eu falei, doutora, você não sabe o que o meu filho fez. Aí, conto dando risada aqui. Aí, o menino fala, olha, na verdade, eles gostaram. Ah, gente, né? Isso deu um imbope danado. Quando eu quiser minha mãe falando de mim, olha o que eu faço, já sei. É. Né? Então, está vendo? Mas a gente tem que ter cuidado. É sutil, né? Porque menino não é brinquedo. Não é. Não é. Eles são terríveis. Eles vão te mapeando, assim, ó. E repete exatamente o comportamento. Eles são maravilhosos. Eles mostram tanto da gente, né? E a primeira forma que a criança se vê é como a gente vê. Isso. Como a gente vê. É porque a criança vai ser aquilo que você acha que ela é. Ela tem a expectativa. É, ela tem de aí. Por isso que eu falo. Nunca fale uma palavra negativa do seu filho. Ah, porque ele é muito tagarela. Não, é comunicativo. Isso. Ah, porque ele não para. É dinâmico. Ah, porque ele é tímido. Não, 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 não. Ele é seletivo. Reservado. Só fala coisa boa, porque cada palavra dita é uma semente plantada. É verdade. Isso é seríssimo, né? É sério. É seríssimo isso. Quando fala, esse menino não dá conta de calçar um tênis. Fala, não, claro que você é capaz. Não, claro que num consultório, por exemplo, a gente quer que o menino tire a roupa mais rápido. Mas eu tiro a autonomia dele e eu tenho que saber até onde que ele já está dando conta. A mãe tenta fazer, fala, não, peraí. Fala, claro que você é capaz de tirar a sua blusa, o seu short. Claro que você é capaz. Aí ele se sente todo empoderado para poder tirar isso e me mostrar que dá conta de fazer isso. E você vai dando para o seu filho a autoconfiança. Porque, assim, doutora, a gente vai achando que o problema é a birra, é entrar na escola, é sair da escola, é botar o cinto. Na verdade, a gente, enquanto está vivendo tudo isso, o que está acontecendo é a construção da identidade e da autoestima. E o jeito que a gente escolher de conduzir isso tudo vai impactar na identidade e na autoestima. Porque você que nem se sabe, amada, né? Eu fico lembrando quando meu neto foi para a escola, pela primeira vez, ele olhou para a mãe e falou assim, você vai me buscar? Você vai vir me buscar? Vou. Então, tchau. Então, tchau. Só preciso ter certeza disso. Você vai vir me buscar? Vou. Então, tchau. Maravilhoso. Hein? Só isso? Então, tchau. E vazou. Que maravilha. Então, tchau. Pois é, eu preciso ter certeza. É isso. E é uma outra coisa, só para a gente encerrar. Nunca atrasa para pegar seu filho. Nunca deixe seu filho esperando, principalmente se ele estudar na parte da tarde, que vai escurecendo e ele vai ficando sozinho. A sensação de abandono, de ser esquecido, é uma tragédia para a vida. Que não é brincadeira. Depois, haja psicologia. Haja terapia. Haja terapia para dar conta de resolver esse desamparo. Porque a criança se sente abandonada. Todo mundo veio buscar e ninguém, na verdade, ninguém veio. Então, é muito triste isso para a criança. Gente, tudo isso que a gente conversou foi uma pincelada sobre um assunto que é esse que vai desafiar vocês. Então, importante, pai e mãe têm que ter unidade. É um casal. Não tem um mais importante do que o outro. Não tem essa história de se ela ama mais o pai ou a mãe. Não. Ai, gente, isso é uma loucura. Isso é cruel. É uma loucura. É cruel. Mas, a criança precisa da ternura da mãe e da firmeza do pai. Do colo do pai, do aconchego, da segurança. E isso constrói. Então, é unidade, é casal. Um não tira a autoridade do outro. Escuta a demanda do menino e age de acordo com a faixa etária. A gente vai vendo a compreensão. Essas dicas que a Isa deixou foram maravilhosas. Essa do brinquedo de levar lá e falar, então, vamos anotar, vamos fazer uma foto. Porque se todo mundo passa isso na porta de loja, quem não passa é porque você é olhado nessa hora e o pessoal fala com você assim, você é incapaz, como é que você faz isso? Porque o menino birrento, ele socialmente é inaceitável. Você vai fazer a lista de aniversário, você fala, aquele, obrigado, vamos pular outro. Não é? Sim. Não, o meu filho tinha uma lista, doutora, que ele tinha presente de aniversário, Natal e Dia das Crianças até 21 anos. Ele já tinha a lista? Porque tudo ele queria. Eu falei, vamos pôr na lista. E o Ia falou, vamos pôr na lista. Vamos pôr na lista. Aí ele vai crescendo, vai entendendo. Quando você não souber o que fazer, está dentro de um shopping, assenta com muita elegância e fica esperando ele rodar. Aí, se alguém fale, é seu, ou você fala só a orelha? O resto é pó levar. Mas não perca a classe. Porque quanto mais plateia, mais eu estou dando fogo para a lenha. Ignorar, espera. Se você não está dando conta, se aquele dia foi estressante, você está cansado, você está estressado, você não consegue pensar em nada do que a Isa falou, assenta e fica quieto. Mas não fica olhando, deixa passar. Abstrai. Fala, não vou conseguir, aconselho. A mesma manchete do jornal. A mesma manchete do jornal, vou fazer alguma coisa. e abstrai. Daqui a pouco a birra passa e você vai poder conversar sobre isso. Mas não perca a sua classe. Mantenha a sua idade mental ali naquele momento, para que a gente não, às vezes, é um momento que a pessoa se desorienta e bate, e machuca, mas, numa hora dessa, abstrai. Mas a gente vai conseguir caminhar. Busca recursos, não é, doutora? Se não está dando conta, está cansado demais, pede uma orientação, porque às vezes é só uma conversa. A gente pode pedir ajuda, gente. A gente não nasceu com o manual, a criança não veio com o manual assim, nessa condição, faça tal coisa. A criança não tem videobula, não tem como olhar. E que também não é um brinquedo que eu ponho na caixinha e falo, cansei, vou aguardar no armário. Off, não é desligadinho. Não tem jeito. E filha para sempre. Um dia que um cliente meu descobriu isso, falou, doutora Filó, sabe o que eu estava pensando? Filha para sempre. Falei, vou te contar uma coisa, tem outra parte, porque vai casar, ou não, vai ter um companheiro, ou uma companheira, vai ter filho, vai multiplicando as complicações e as preocupações. Está igual eu. Não tem. Um dia a gente saiu, saiu o meu marido, porque ele falou que a gente ia trocar o carro e que eu que andava mais, que eu tinha que ir junto, que eu tinha que escolher. Ele passou um sábado o dia inteiro olhando o carro. eu não gosto, mas passei, estamos juntos. Chegou no fim do dia, ele falou, acho que a gente tem que pensar melhor, porque nós vamos assumir uma prestação para tanto tempo. Mas você não sabia disso, a hora que saiu de casa, hoje de manhã, você vai pensar nisso agora. Está pior esse aí, que chegou à conclusão agora que o filho é para sempre. Filho é para sempre. Mas é uma experiência única e imperdível. Então, muito obrigada por terem ficado nos ouvindo e a gente vai aproveitar a presença da Isa e vamos conversar sobre outros assuntos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Isa. Foi muito bom. E adorei essas dicas que eu acho que vai ajudar muito pai e mãe a poder conduzir isso de forma melhor. Deus abençoe. É isso que a gente espera. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Legenda Adriana Zanotto